Nesse vídeo, eu vou te falar três erros que todo frentista iniciante comete. Eu mesmo já cometi um erro muito grave. E aí, frentista campeão, você tá bom ou não? Seja bem-vindo à Escola do Frentista. Aqui você abastece o seu conhecimento de um jeito muito simples, muito prático, sem teorias complexas e sem achismos. Olha só, se você tá chegando agora e ainda não é aluno da Escola do Frentista, ainda não se matriculou, olha, é muito simples. Clica aqui nesse botão vermelho, se inscreva agora mesmo. Aproveita também e aperte o sininho pra você não perder nenhuma aula, pra que você não possa perder nenhum conteúdo aqui da Escola do Frentista. Ô, bonitão, vem aqui, deixa eu te falar uma coisa. Pra quem tá começando a trabalhar em postos de combustíveis, não é uma tarefa muito simples, tá? Eu diria pra você que é uma tarefa bem complexa. A gente não entende muitas vezes sobre carro, a gente não entende como abastece, como eu vou abrir aquela tampa do tanque de combustível, como eu vou manusear o bico de abastecimento, enfim, né? Eu entendo. Eu entendo porque eu passei por isso e cometi alguns erros que eu não gostaria que acontecesse com você, tá certo? Aconteceu muita coisa desagradável comigo que certamente eu não gostaria que acontecesse com você, tá ok? Por isso que eu peço pra que você maratone o nosso conteúdo aqui no canal, pra que você assista todos os vídeos aqui da Escola do Frentista. Eu já paguei o preço por você, tá? Você não precisa passar por aquilo que eu passei, tá bom? Mas eu vou te falar alguns erros aí que frequentemente acontecem aí, principalmente pra aquelas pessoas, pra aqueles profissionais que estão começando a trabalhar em postos de combustíveis. Combinado? Eu mesmo, eu mesmo cometi um erro muito grave, né? Se eu te contar, você não vai acreditar. Inclusive, já falei sobre esse assunto aqui no canal, mas eu já coloquei fogo numa Kombi. Você acredita nisso? Por quê? Não acredito. É, pode acreditar, já coloquei sim fogo numa Kombi, já abasteci errado, já quebrei chave do cliente. Então, tem algumas situações que acontecem que eu não gostaria que acontecesse com você. Então, agora vamos falar dos erros mais comuns que acontecem aí na pista de abastecimento. Muito bem, vamos lá. Erro número 1. Hum, muitas vezes o colega esquece aqui o bico de abastecimento armado ou acionado. Pois é, no abastecimento anterior, ele finalizou lá o abastecimento e esqueceu de destravar esse bico de abastecimento. Inclusive, gravamos um conteúdo aqui no canal, temos um conteúdo exclusivo pra você, onde eu passo algumas dicas de como operar a bomba de combustível e também passo algumas dicas pra você manusear corretamente o bico de abastecimento. Vou deixar aqui no card pra você. Então, é um erro muito comum daquele frentista iniciante iniciar o abastecimento sem conferir a travinha. Toma cuidado, meu amigo. Eu mesmo, no início aí da minha carreira, isso já faz uns 20 anos, tá, produção? Que mentira! Eu mesmo dei um banho de gasolina em um cliente. Pois é. Isso aconteceu, isso é verdade. Isso aconteceu porque eu não conferi a travinha. Eu não conferi se o bico de abastecimento estava desarmado. Eu simplesmente acionei a bomba, né, programei o valor na bomba e retirei o bico sem conferir essa travinha. Infelizmente, acabei dando aí um banho de gasolina no cliente. Tá certo? Então, esse é um erro muito comum que acontece aí nos postos de combustíveis, principalmente pra aquele frentista que está começando a trabalhar ali no posto, a trabalhar na pista, tá bom? Então, toma muito cuidado com essa travinha aqui, tá certo? Antes de você iniciar o processo de abastecimento, né, antes mesmo de você ligar a bomba, eu peço pra que você confira essa travinha aqui. Essa travinha é perigosa, tá bom? Então, tome bastante cuidado pra que você não venha dar um banho de gasolina no seu cliente, tá bom? Então, confira. Confira sempre essa travinha. Como eu disse, ela é muito perigosa. É claro que, na atualidade, podemos encontrar aí no nosso posto umas bombas mais moderninhas, né, que destrava automaticamente aqui o bico de abastecimento aí no término, né, no término ali do abastecimento. Mas, nem sempre a gente vai ter à nossa disposição essa tecnologia. Pode ser que você tenha aí no seu posto, pode ser que você não tenha. Então, tome muito cuidado pra que você não venha dar um banho no cliente, no carro, na moto, enfim. Pra que você não venha derramar combustível aí no seu cliente. Tá bom? Como eu fiz. Então, esse é um erro muito comum que acontece aí na pista de abastecimento. Principalmente aquele frentista que está iniciando. Meu amigo, confere essa travinha. Você vai me agradecer por isso. Então, vamos para o erro número dois. Frequentemente, a gente encontra situações aí, a gente vê algumas situações onde o frentista quebra a chave do cliente. Isso já aconteceu com você? Você aí que trabalha imposto, você já quebrou alguma chave do cliente? Se isso já aconteceu com você, escreve aqui abaixo. Queremos saber o que aconteceu com você. Escreve aqui pra gente. Tá bom? Olha só. Isso aqui é muito comum, tá? Isso aqui é muito comum a gente pegar chaves iguais a essa daqui. Completamente torta ou quebrada. Toma muito cuidado com isso, tá bom? Porque o cliente, é claro que a gente não pode generalizar e falar que todo cliente vai no posto lá pra ganhar alguma coisa em cima das nossas custas, né? Mas, pode ser que alguns clientes cheguem aí no teu posto mal intencionado com a chave praticamente quebrada, não te fala nada, ok? Você também não verifica e acaba quebrando essa chave do cliente, tá? Então, é preciso ter bastante cuidado porque se a gente quebrar essa chave do cliente, como eu já disse, inclusive, em alguns vídeos aqui do canal, esse cliente não vai querer ficar no prejuízo, tá bom? Então, esse é um erro muito comum que acontece. Quebra de chave do cliente. É claro que nesses carros mais modernos, né? Não tem a necessidade de uma chave pra você abrir a tampa do tanque de combustível, tá? Simplesmente o cliente destrava lá dentro do carro e você inicia o processo de abastecimento. Não tem a necessidade ali de você abrir a tampa do tanque de combustível com a chave, correto? Mas, sabemos que a frota de carros no nosso país não é tão nova assim, então vai ter alguns modelos de carros aí que o cliente vai entregar a chave pra você, pra você abrir lá a tampa do tanque, tá bom? Toma bastante cuidado. Toma bastante cuidado porque a gente pode pegar situações iguais a essa daqui, ó, tá? Cliente chega com a chave torta, igual a essa, ou até mesmo com a chave quebrada, tá bom? Como eu disse, se a gente quebrar a chave do cliente, ele não vai querer ficar no prejuízo. Então, pra que isso não aconteça com você, eu recomendo você conferir todas, todas as chaves desse carro mais novo, né? Se ele tiver a necessidade de abrir a tampa do tanque com a chave ou de um carro já um pouco mais antigo. Olhe todas as chaves, tá bom? Pra que você não venha cometer esse erro e quebrar essa chave e acabar arcando com esse prejuízo, tá? Então, toma bastante cuidado com a chave do carro, tá bom? Então, esse é o segundo erro mais comum que acontece aí na pista de abastecimento. Agora, a gente vai pro erro número 3. Abastecimento errado. O cliente pede gasolina e você, num descuido, aciona o bico do etanol. Dá vontade de chorar, cara, quando isso acontece. Também já aconteceu comigo. Inclusive, tá? Eu já dei uma dica aqui nesse canal onde eu peço pra que você coloque a tampa do tanque de combustível em cima do bico onde você vai abastecer. Por exemplo, o cliente pediu pra você aí R$50,00 de gasolina aditivada. Coloca essa tampa em cima do bico da gasolina aditivada. Porque essa tampa aqui vai ficar no teu campo de visão. Então, se ela tá te direcionando pra que você pegue lá o bico da gasolina aditivada, certamente você não vai pegar o bico do etanol ou o bico da gasolina ou até mesmo o bico do diesel. É, meu amigo, tem bomba que você vai ter ali três bicos ou quatro bicos ali incluindo gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e óleo diesel. Geralmente ali o óleo diesel S10. Então, toma muito cuidado pra você não inverter esse combustível. Tá bom? A dica aqui é o seguinte, você só vai acionar a bomba a partir do momento que você tiver certeza daquilo que o cliente te pediu. Seja gasolina, etanol ou até mesmo o óleo diesel. Tá bom? Então, esse é um erro muito frequente que acontece aí na pista de abastecimento. Inversão de combustível. Cliente pediu gasolina, a gente, a gente sem querer, num descuido, a gente acabou pegando o bico do etanol. Isso dá uma dor de cabeça, pessoal. Você não tem ideia o problema que isso pode causar no carro do cliente e até mesmo o transtorno pra gente mesmo. Então, só reforçando aqui a dica pra você, pra que você não venha inverter o abastecimento, coloque essa tampinha em cima do bico onde você vai efetuar o abastecimento. Ah, eu quero etanol. Coloca a tampinha em cima do etanol. Tá certo? Essa tampinha aqui do tanque de combustível vai ficar no seu campo de visão. Perfeito? Claramente, você vai pegar aquele bico que vai estar mais próximo dessa tampinha. Tá? Como eu disse, vai ficar no teu campo de visão. Dificilmente, você vai pegar um bico oposto. Isso aqui é um macetezinho que vai te ajudar muito aí pra que você não erre na hora do abastecimento. Tá bom? Então, esse é um erro muito comum aí na pista, principalmente pra aqueles profissionais que está começando, né, no nosso segmento. E você, que não é tão inexperiente assim, você já cometeu alguns desses erros aí? Comenta aqui pra gente. Eu quero saber, você já quebrou alguma chave? Você já acionou aqui o bico e não verificou essa travinha, esse gatilho? Você já abasteceu errado? Você colocou gasolina e era etanol? Escreve aqui pra gente, a gente quer saber. Muito bem, se você gostou desse conteúdo, se ele foi relevante pra você, eu vou pedir o seu like, o seu joinha. Ele é muito importante pra gente, tá bom? Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, deixa aqui o seu joinha pra gente. Perfeito? Combinado? Muito bem, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau! E aí E aí E aí E aí